DIVA PREPARA UMA ARMADIDA PARA NORBERTO Eu já te falei que eu tô por cima. Você pode ficar por cima, por baixo, em cima daquela mesa do jeito que você quiser. Só que isso aí vai ter que ficar pra uma próxima vez. E ela não está sozinha. Olha aqui essa belezura, Norberto, que eu acabei de comprar, cara. Que que é isso? Eu quando compro alguma coisa, eu gosto de usar, cara. Eu vou usar essa pistola nova se você não colaborar. Hoje, Balaco Baco.